Salve galera, meu nome é Baylor e eu venho produzindo desde os 12 anos e nesses 3 últimos anos eu venho investindo bastante no hip hop, no boom bap e no trap. E eu quero participar do projeto da Hollywood Brasil. O rap significa muitas coisas na minha vida, onde eu me encontrei, acredito, sei lá, meu sonho é ser produtor musical e é isso que eu quero fazer todo o resto da minha vida, ser reconhecido mundialmente e nacionalmente. Salve, salve galera, então esse aqui é um dos projetos que a gente tá fazendo, mano. Toma atenção aí. E eu quero participar do projeto porque eu acredito em ter capacidade e eu gosto de fazer o que a Hollywood Brasil está propondo.